Gente, ó, chegou o prateiro, neguinho, ó o que a gente tá comendo, o que é que é de eggs, de eggs, ó, vamos ver só, ó, vamos fazer assim, neguinho, tá capa? Ana Maria Brega, você tem dificuldade com a mãe, aí, Ana Maria, Ana Maria Brega, Braga, oh, Braga, vem aqui comer essa, moqueca de ovo, moqueca de ovo da Liceia, tinha que soltar seus cachorros, gente, ó, moqueca de ovo, tá top, com chuchu, aqui, ó, eu tô pra falar esse nome, o que? você fala chuchu, gente, eu refoguei, hein, esse chuchu o negócio que tá gostoso, viu, gente? ó, fiz um rostozinho, ó, bem capagadinho no ar, ele tá uma delícia, ó, aí eu refoguei o chuchu, e coloquei um pouquinho de leite de coco, aquele de caixinha mesmo, que eu tenho, leite de coco, não é o cabelo de leite, não também refoguei ele só no temperinho, um pouco de água, quando ele tava mole, já, tá mole, eu vou ter um pouquinho de leite de coco, e cortei ele assim, né, vocês estão vendo? mas cada um corta do que quer, né, eu vou ter assim, ó, descobriu, eu coloquei um pouco de dendê, bem pouco, porque dendê não tá me fazendo bem, é uma cagada atrás da outra não dá dor de barriga mesmo aí vocês vão dizer assim, ah, você não tá comendo dendê, tá assim, tão vermelho, mas eu vou falar pra vocês aqui, depois o raposo fala, que ele já vai me detonar ó, eu coloquei mesmo assim, só umas gotas de um, digamos assim, que menos meia colherzinha só que eu coloquei um pouco de colorau eu não gosto de me deixar em força em vida um pouquinho de fração e foi isso mas tá top, vai, agora me detona o que? de ló já rolando aquele dia que eu comi e quando eu peguei o carro, eu ia levantar de cagar, não foi? não é isso ela me enfia com os negócios dela e foi pra dizer que foi eu que contei mas você ia falar, não é o que eu tava falando ali? não não, senhora ia? não ia contar outra coisa eu já esqueci o que foi mas isso aí não foi não, que nem lembrava mais disso aí olha olha gente olha a minha talaga com calor de arroz é 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 um pouco de assafrão, um pouco de tudo, para não botar assado em neve. Até meu peixe também, agora eu estou fazendo assim. Tem minha sarguinha lá dentro, minha sarguinha não. Minha covina lá dentro. Seja logo. Agora é meu. Aconteceu. Aqui tem só um pedacinho para comer. Que delícia. Tem só um pedacinho assim, olha. Olha aí com minha boca. Você vai estar vermelho, velho. Olha aí. Botou farinha? Já ficou com esse farinha. Fica top, viu gente? Top dos tops. É o jogo certo. Receba. Não põe para cima ou na roupa, não. Relajamos tudo. Vamos ver a pimenta agora que eu achei, olha. Gente, vocês viu aquela pimenta que eu mostrei aqui no canal? No vídeo anterior? Aí eu botei um pedaço dela aqui. Para vocês verem que ela ainda é nova, porque não está nem tão tardinho. Mas ela é ardilosa. Não é que ela é doce. Ela é nova, né, nego? Mãe. Mãe. Ela fica cara bitelona. Como é que você ama, mamãe? Um pacão com pimenta, né? Hum. Mas não é meu não. Oi? Não. Está ardendo, mas não está. Como é? Está ardendo, mas não está. A boca. Entendeu alguma coisa? Eu acho que eu entendi. Está ardendo, mas não está. E aí? Não tá. Ai, chuchu é bom demais. Estou achando para colocar pimenta não, tá vendo? Estou achando para colocar pimenta não, tá vendo? Estou achando para colocar... Gente, eu ia fazer cuscuz, não foi nenhum. Desde... O que você não fez? Aqui, ela. Eu fiz, mas eu não comi. Fiz só para presa ali tudo. Na verdade, é que a tia vai dar certo eu fiz, né? Mas eu não comi. Olha. Ela aqui pagou. Desde 4 horas da 3 e meia. Acho que é umas 4 horas. Mas não ela deu. Peguei e molhei ela, né? Para hidratar, né? Quanto mais tempo ela fica, melhor uma sucinha ela fica, hein? Molhei para preparar. E eu comi com... Sei lá. Manteiga. E a fita carne, alguma coisa. O que quer que eu peça aqui? Eu mesmo prefiro... Cuscuz com... Manteiga. Com magalina. O meu preferido. O que? O que? Deixou? Não, não, não. A gente acha que está com pimenta, viu? A gente acha que está com pimenta. E depois eu pensei assim, na hora que fui botar no fogo, não passou vontade de comer o cuscuz. Bota a língua. Eu falei, ah, não estou vontade de comer o cuscuz. Não. Não. Eu falei Rafa. Vou fazer um arrozinho. Aí eu tenho as panelas de pressão aqui. Eu comprei um kit da Chopin. Acho que foi em dois meses. Mas são pequenininhos. Então eu comprei já para esse mesmo. Quero as panelas de boneca. Não. Não é de boneca não, né? Não? Ela ficou muito forte, né? É meio. É pequena. Meu dia. Porque quando eu quero fazer uma coisinha rápida assim. Aí botei o arrozinho, menta. Não falei, peraí. Peraí. Não tenho arrozinho. Falei, vou comer arroz com ovo. Falei. Não falei, não. Vou fazer chuchu. Aí fui lá na geladeira. Ó. Tem o chuchu. Tem o batata. Tem o cenoura. Tem o beterraba. Tem o repouso. Tem a boba. A boba não tem não. Acabou. 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 E vocês acreditam que é difícil acrescentar verdura no almoço, né? Vocês iam ir, né? A não ser quando eu faço maionese ou sopa. Eu vejo batata que eu acrescento, né? A gente na carne assim. Mas é difícil. O meu hábito mesmo é comer folha. Agora quem gosta de verdura aqui é o raposo. E assim, eu até esqueço. Não é nem porque eu não quero bater ela. Acaba esquecendo, fazendo a comida assim, ó. Mas quando eu vou lá na fruta com a geladeira. Fica por baixo. Ih, eu comendo na pele que vai não acabar. Ah, tá bom. Ah, tá bom, quer? Ah, tá bom. Ah, tá bom, quer? Ai, que ovo gostoso. Tem gente que fala que é ovo com botando a lingona pra fora, né? Bom. Vai continuar vendo minha lingona aqui. Não tem como. Olha lá. Agora eu falo. Você viu só? Dá uma lingua aqui pra cá, assim. Não é nem porque eu quero. Não tem coisa que as pessoas acham que a gente quer, né? Mas é o costume de comer assim mesmo. E a gente nem percebe. É verdade. Eu, no caso eu, só não. Eu nem percebo. Costumo. E eu sou aquela pessoa que eu como rápido. Sou meio agitada mesmo. Até pra comer. Como rápido. Eu como rápido. Tu não sabe comer rápido, não. Gente, eu como rápido e às vezes eu ainda largo. Porque às vezes eu vou comendo ali e... Se demorar, ficar naquela massacrada ali, eu acabo desistindo de comer comida. Eu sou aquela pessoa que eu gosto do momento ali. Eu boto... Não é nem? Eu sou assim. Eu boto e já quero já estressar. Eu boto e erro. Já saiu. Pronto. É meu jeito. Foi. Foi. Se eu pegar a faquinha, a gafinha, não ficar ali cortando. A única coisa que eu como assim e que eu gosto com gafo, que eu amo, é o... E de vez em quando, tá com duas vezes de noite que eu faço assim. Panqueca. É. Ela come com gafo. A panqueca e a... E outra coisa também que ela come de gafo também. Eu já percebi. É o quê? A banana da terra. Isso. Eu só consigo comer de gafo banana da terra. Mas o resto é colher mesmo, irmão. Tem que ser ligeiro, porque se o bicho ficar muito tempo no prato ali, eu vou ficar jogando na boca pra ele. Mas ele que tá mastigando. Aí tem gente que comenta bem assim no meu vídeo. Come direito, mulher. Pra você tá comendo bosta. Tá comendo bosta pra mim? É quando o seu botar na boca fica assim. Jogando pra lá, joga pra cá. Joga pra lá, joga pra cá. Aí joga pra frente e joga pra trás. Pra mim perdeu a graça. Aí já é comida de camelo. Burra. E assim? Não, mas eu tô falando sério. Pra mim perdeu a graça, gente. Não rola não. Pra mim não. Tudo pra mim tem que ser ali quentinho e tem que ser ali na hora mesmo. Aí arroz se esfriou pra mim já perdeu a validade no prato. Não sei se é que. Não é jeito. Agora panqueca eu gosto. Aí eu boto duas, três assim no prato. Aí eu pego o gafo e a faca. Aí eu vou só cortando ali com aquele arroz bem soltinho, branquinho. Aí eu gosto. E uma saladinha. Aí eu gosto. Mas tirando disso é eu. É a cabeça de Zé Curubu da... Quem? Olha aquele cara lá do outro lado. Se você soubesse como você tava bonito, você não reclamava. É a cabeça de Zé Curubu. Melhor do que ele... Parece naquele penache. Eu sou muito penache. E o pior, gente, que o negócio do cabelo que ele tem aqui, ó. É só naquele negocinho aqui assim. E pra cá, pra trás. Eu acho que era aquele negócio assim. Estrupiado assim. Comido. Ficou. Isso, ó. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Lembra quando eu tô chamando ninguém de burro, não. Esse é o meu jeito de expressar. Só que eu chamo. Se eu botar a comida na boca e ficar... Pra mim, eu sou burro, não. Eu tô comendo nem um burro. Mas eu morroi no capim. Como é que a vaca morreu no capim? A vaca? A vaca. E o boi? Tchau. Ai, ó. Comigo chega a sua aí. Esse babou também. Mas esse aqui já tava? Não, tá babado. Sua cara. Tá sim, é baba. Ah, gente, essa camisa. É baba. Isso aqui, ó. Isso aqui foi óleo. Baba. Feitando ovo pra... Catiello. Não, foi furtar pra praia. Feitando ovo pra praia. Esse meu cuscuscuno, eu fiquei cuscuscuno e sonheiro. Aí eu pusei só o tampo dele de Catiello. Baba. É um babo, né? Foi um bonitão aí, com um babão e todo aí. Você não viu? Manreu. Gabo. Aí eu falei, se a mulher tá babando. Isso aqui é coisa do dono de casa, ó. Que toma banho. E na hora que dá uma hora dessa, que hora é essa aí, não dá nem pra ver. Mas provavelmente será nove horas da noite esse vídeo, viu? Aí a gente toma banho. E Marte fica naquela negócio. Faz uma comida pra outra aí. Faz uma pra outra. Aí bota o prato de outro. Aí bota o prato de outro. Bota o prato de outro. Aí acontece que fica assim já, ó. Com a cara cheia de óleo. Ó. Tá vendo? Não passa nem que me banho. Ainda bem que a minha não é... Ainda bem que a minha perna não é olhinha. Fica uma cara cheia de óleo. Fica espirrada de graça de óleo. Esse aqui foi o óleo e aí eu vou tomar um banho. E tchau. Chega de conversa. Hoje eu não quero conversar com você, mas não. Chega. Amanhã a gente se fala. Tchau. Tchau.